olá pessoal tudo bem com vocês oi gente e aí galera do canal vamos lá para mais vídeo aqui no canal vamos lá pessoal leva mais um vídeo do bruto e rave mais uma super história essa história aqui é de corrida hoje vai ser muito fácil pessoal a história muito top é simples é disputa de corrida do carro de corrida de da polícia e tipo cada um de nós tem uma academia a nome da minha academia é a das da fênix a academia da meves é academia da princesa e do guilherme a união amazônica vamos lá começar a história aqui como essa pessoa olha só minha casa toda destruída tem que construir a minha casa eu tenho que ganhar esses patinho dessas duas academia que não são com um som sabe nem correr tudo patinho eu vou ganhar desses patinho para construir a minha casinha vou também aumentar a minha academia de polícia o meu super carro que chega a uma velocidade a perto nem o flash nem flash galera chega tão perto da minha do meu carro meu carro meu carro é o melhor de todos ganhar esses patinho essa academia da princesa tá com nada e essa academia união amazônica também não tá com nada eu vou botar eles para comer poeira galera comer poeira galera eles vão ver olha aqui olha aquele aqui tem um meu carro galera que é meu carro meu carro meu carro olha aí ó é isso aqui que vai dar a vitória para gente construir a minha casinha e aumentar a minha academia eu vou ganhar desse patinho porque eu vou ganhar desse patinho porque eles são muito ruim e eu quero falar um negócio eu quero falar um negócio que quem fala que a minha academia é ruim vai tomar um tiro para mim que consta aqui é uma dorada vai tomar um tiro que fala ruim do meu palmeiras e fala que a minha academia é ruim demais eu quero mais coisa na minha academia porque a minha academia já está a ponto mas eu quero mais coisa não vai ficar mais forte e mais rápido eu vou fazer uma carinha de carro eu vou dar um tiro aqui quem fala mal da minha caminhão ali ó putz putz já sai se falar mal né eu vou ganhar desse patinho porque a academia das princesas é muito ruim e a pênix é muito muito bem a minha que é porque eu sou melhor eu sou melhor eu sou melhor eu sou melhor porque eu sou eu sou melhor que essa duas é para mim as muitas eu tenho muito mais coisas e três incríveis vão perder para mim com muita facilidade ele消ai eu estou dançando aqui porque eu estou muito tofiante porque eu sei que eu vou ganhar é precisa né ficar nervosa porque eu sei que tu vai ganhar tem se標itasino as pessoas eu vou dançar porque eu sou a pessoa mais tofiante do mundo eu sou o carro perfeito deixa eu mostrar meu tarhato pra vocês Olha meu carro Tá meio sujo Tá meio sujo, mas tudo bem Agora eu vou tomei Pra poder você ficar Bem forte Vou tomar um café Café, né? É, então Tá bom Deixa o pedaço aqui Eu tô na geladeira Toma uma coisa pra poder juntar Do sede, do fome Perdei Adoro Eu acho que Eu vou beber de um chute, assistir um ponto Não vou assistir, não Vou escovar meu dente É, pra ficar com barco A telestademia Estou muito ruim, então eu sei Que elas vão perder A telestademia Chamada fênix E outra coisa aí, então eu não lembro Mas é uma telestademia aí Feia Como o seu é de princesa É, meu é de brincheja Ganhar Vai ganhar E a telestademia achou muito ruim Então, eu vou Lembrei o nome É unirão Amazônicas E eu vou dar um tiro nelas Aqui, ó Ó Aqui, ó Olha a minha arma Aqui Adora Já que essas estademinhas são muito ruins Eu vou dar um tiro nelas Que eu perdi Eu vou dar um tiro É, dá mesmo Vou dar Eu vou dar um tiro nelas Aqui Ah, estou acabando a minha tarde Aqui Aqui Vou dar um tiro nessa estademia Já tenho fé Tô muito fé Muito Nossa, tem gente na minha tarde Mas tudo bem Chegamos 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 aqui, galera E a minha academia Azar da Fênix Vai ganhar A minha vai ganhar É, acho É, faz academia Eu tenho que terminar minha casa As pessoas são horrorosas É E a gente vai ler isso Que é um real A minha tá de novo Esse pessoal Esse pessoal Tá tudo Tudo agressivo Esse pessoal, galera Ainda até fala de novo Ah, é, pessoal Antes da gente começar o super vídeo A super corrida Deixa o like O canal Segue no pai Segue no pai Segue no pai No Tik Tok No X No Facebook Pessoal É Aí Deixa o comentário E marco chininho Pessoal Vamos lá Vamos lá Vamos lá Começar, hein Pessoal Fala Comenta aí Policial Força Deixa esse caminhão Sai da frente aí Naquele dia O cara ficou na frente Vai começar, pessoal A super corrida Nossa, a super corrida Três Peraí Deixa ficar um pouco Na frente Vocês estão na frente, né E vem pra trás da linha aí Bora Pra trás da linha aqui Vai Já tá aqui Tá atrás da linha Pra trás 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 da linha Compartilha Compartilha nossos vídeos Deixa o like Vai Três Dois Um Valendo Quem é esse que tá aqui do meu lado Ele já tem um aqui na frente Eeeeee Vai tartaruguinha Pela rua, hein Pela rua, hein Então pode ir pela rua Ai, esse é tu, Gui? Vai tartaruguinha Vai tartaruguinha É tu que tá na frente, Gui? É o Manu É o Manu É o Manu Lá na verde lá, Mavis Lá na verde Vai tartaruguinha A minha tartaruguinha Aaaaaaah Olha a Manu Tá aqui, ó Não pode O Guilherme Batou na minha Na minha Na minha Não é essa Não é essa Não é essa Não é essa Não, Gui Não entrou aonde Eu tô deixando aqui, ó Tá, não Não é Ah, mas tinha que passar Será que a gente Coidou na errada, bicho? Não é essa É essa Aceitei Tem que ir até o final Aqui, Gui, ó Deixa eu ver aqui Essa aqui, mano Acho que a gente Foi se perder, ó Cadê? Será? Não, tá Bora voltar, então Peraí Tá, pessoal Voltando aqui Vamos recomeçar Sem bater agora Sem bater Sem bater 3, 2, 1 Vai tartaruguinha Ah, eu tô Tô ficando todo bugado aqui Quem que tá me batendo aí atrás, aí? Ah, alguém me bateu, pessoal Chegue! Você! Bateu! 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 Eu escutei Eu escutei, eu escutei aí, ó Não pode bater Volta, volta, volta Vai, galera Agora vai, agora vai Vamos lá Vamos lá 3, 2, 1 Vai Agora Agora só vai Ah, então Tem um cavalo aqui Não é eu não É o Guilherme Eu não sei nem Eu já sei que eu tô aqui na frente Vai tartaruguinha Vai tartaruguinha Vai tartaruguinha Vai Vai tartaruguinha Vai tartaruguinha Vai tartaruguinha Vai Pessoal, deixa o like Se inscreve no canal Deixa o like Compartilhe os nossos vídeos Deixa o like Marquei o sininho Deixa o like Ai eu escutei o caminho Pessoal Ai, ai, ai Aqui é Ai eu não quero nem olhar pra trás É na verde É na verde Gui Eu tô na frente, galera Eu tô na frente Eu vou Tô até Tô até emocionado Eu tô até emocionado Eu tô até emocionado Eu tô até emocionado Eu tô até emocionado É tu Gui O Guilherme passou O Guilherme ganhou O Guilherme ganhou Caraca E eu tentei bloquear ele Mas não deu, galera Tá, bora bater a foto aqui Do canal aqui Ganhou Filha da mãe Bora bater Bora bater no carro Bora bater no carro Vem aqui Fica aqui em cima Bota teu troféu aí Bota teu troféu Eu tava aqui no carro Dá pra subir No carro não dá não, né Vai Show, show Foi bom Caraca E eu debloqueei ele, pessoal Mas não tem o combate mesmo Cadê o troféu? Troféu aí Vai Atira, atira, atira Vai, vai que eu vou Bater a foto agora Pera aí Deixa eu abrir aqui Atira, atira, atira Isso Tá, vou bater o print agora Isso Show, pessoal Esse foi o super vídeo Pessoal, escreve no canal Segue no quad Ai Deixa o bloco ir aqui Pessoal, espero que você tenha gostado do vídeo Ganhei Pessoal, respeite papai e mamãe E até o próximo vídeo Deixa aí, deixa aí Academia Qual é a tua academia aqui? É, é União Ou não da Amazônica Tchau, pessoal Fala, fala Se quiser Se quiser ficar lá Fala Se quiser ganhar Fica aqui Pessoal Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau